Olá, tudo bem? Espero que sim. Sejam bem-vindas e bem-vindos, luminianas e luminianos, para mais esse vídeo de ASMR. Hoje eu vou estar fazendo sons com embalagens de plástico, tipos variados de embalagem. Espero que vocês gostem bastante e possam relaxar intensamente. Por isso, se você é novo aqui no canal, inscreva-se para estar acompanhando mais vídeos e curtindo todo o conteúdo que eu disponibilizo aqui para bastante relaxamento, para combater ansiedade, estresse, para se livrar de toda a tensão e poder dormir e relaxar. Se inscreve no canal, deixe o seu like para me ajudar. Eu sou imensamente grato, imensamente grato. Gratidão, gratidão, gratidão. Em homenagem a 6 mil inscritos, eu vou ter a participação especial do meu amigo Sávio ASMR. Gratidão imensa, meu amigo Sávio, por ter aceitado este convite. Espero que vocês gostem muito do vídeo. Gratidão, gratidão, gratidão. Eu vou estar começando aqui com uma embalagem de remédio usada. Vamos ver quais são os sons que a gente consegue extrair dessa embalagem, quais são os gatilhos. Vamos lá. E aí Tchau. 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 Procure ir relaxando. Se possível, feche seus olhos para que você possa focar melhor no som de cada objeto que eu vou estar explorando no vídeo e assim intensificar os gatilhos e quem sabe descobrir novos gatilhos que possam estar relaxando bastante você. Tchau. 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 Então, vamos lá. Vamos lá. Eu quero aproveitar e falar que esse vídeo é dedicado à minha mãe e ao meu pai. Minha mãe Maria Auxílio e meu pai José Tavares amam vocês. A minha mãe tinha pedido um vídeo com sons de plástico, então eu aproveitei e tô gravando aqui esse vídeo com embalagens de plástico, que é o gatilho favorito da minha mãe. E é isso. Amo vocês. Vamos lá. Tchau. 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 Bom. Bom, agora eu vou estar utilizando esse saco plástico com algodões aqui. Saco plástico com algodões. Espero que o som relaxe bastante vocês. Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora Eu vou utilizar Essa embalagem plástica Com três pares de meias Espero que seja agradável Eu vou usar o tamanho Eu vou usar o tamanho Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Relaxa, relaxa, relaxa. Relaxa, relaxa. Relaxa, relaxa. Acalme seu peito, acalme seu coração. Tá tudo bem. Tudo está em paz agora. Você está em um local seguro, confortável e em paz. Esse é o momento no qual você se permite relaxar totalmente. Se permite um cuidado e um carinho consigo mesmo, de paz, de aconchego, de tranquilidade. Tranquilidade, 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 tranquilidade. Tranquilidade, 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 tranquilidade. Vem aqui uma embalagem plástica com algumas gases, espero que o som seja agradável e relaxe muito vocês. Vem aqui. Vem aqui. Vai respirando bem lentamente. Vai respirando, soltando o ar, enchendo seus pulmões de amor, de paz. Esse ar que você respira agora é amor, é paz. Respire. Respire esse ar. Respire todo o amor que o universo te dá. Respire toda a benção que o universo te dá de graça. Respire esse ar maravilhoso que cuida do teu ser. Que acalenta tua alma. E te permite estar vivo, viva. Vai respirando. Toma consciência da sua respiração e cuide de si. Vai se cuidando cada vez mais. Você pode se permitir esse momento de carinho e cuidado consigo mesmo. relaxa. Relaxa a mente e o coração. Relaxa. Visualiza. Visualiza imagens lindas. Lembre daquilo mais. Lembre daquilo mais bonito que já aconteceu em sua vida. Lembra. 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 Lembra de todos os momentos lindos na sua vida. E seja grato por cada momento lindo que você já viveu. Seja grato por cada momento lindo e feliz que você já teve. Honre esses momentos. Honra esses momentos. Honra esses momentos. Respira mentalizando cada momento de amor e de felicidade que você já viveu. Honra esses momentos. Honra esses momentos. Seja grato. Seja grata por esses momentos. Seja grata. Seja grato por esses momentos. Seja grato por esses momentos. Seja grato. Seja grato por esses momentos. Seja grato por esses momentos. Seja grato por ser. Seja grato por todos os momentos. Um sono de paz e de tranquilidade Tsuki, 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 tsuki Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Sávio, do canal Sávio ASMR Mas, antes de tudo, queria agradecer ao Lumine Muito obrigado cara, por esse convite Pra estar aqui no seu canal, é uma honra Poder estar aqui, uma honra Tuk, 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 tuk Bom galera, e o trigger que eu escolhi pra vocês É um trigger que eu gosto muito, 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 muito Que é o som de abrindo e fechando tampas de frascos, vidros, objetos Bom, então, tô com vários objetos aqui, eu vou fazer o som E esse som aqui, eu acho muito relaxante Tem esse perfume aqui que já acabou há muito tempo e eu não sei nem porque que... Eu tô com esse frasco aqui ainda Bom, vou pegar outro objeto aqui Esse frasco Esse aqui é um suplemento que eu tomava quando eu fazia academia Só que agora, como tá tudo fechado, eu parei de tomar E aí, vamos lá Vamos pro próximo objeto Tenho aqui um creme De passar no rosto Espero que vocês achem esse som tão relaxante quanto eu acho Um pouquinho de tapping pra quem gosta Vamos pra mais um objeto Tenho aqui um creme de cabelo Apenas relaxe Apenas relaxe Cheiro muito, muito, muito bom Mais um objeto Eu não podia faltar A clássica Garrafinha de água Vamos lá 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 Bem pequenininho, mais vai ser um barulho da hora. Suco, 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 suco. Suco, 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 suco. Suco, 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 suco. Tem aqui uma máscara machizadora. Suve, suco, supo. Mei, suave. 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 Bom, tenho só mais um aqui Que é esse spray Não sei se ele faz um barulho legal Não sei se ele faz um barulho legal Não sei se ele faz um barulho legal Só que tem um barulho legal Bom galera, então foi isso. Espero muito que tenham gostado, pelo menos conseguido relaxar um pouco aqui com a minha parte com os sons de tampas, 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 tampas. Bom, então é isso. Muito obrigado por terem assistido e até a próxima. Tchau, 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 tchau.